Hã, 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 Hã Esse boneco foi pra marcar a saca Um dia que eu tá criado, ele ficava em outro lado Oooooooooooooooo Oooooooooooo Ooooooo Jái, eu venho me tacando pra marcar a saca O que é isso? 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 Enquanto o Rex está comendo a sua carne... Ai, que delícia de comida! Agora eu vou descansar! O que é isso? 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 Só o Rex uma vez, eu vou adjuntá-lo. Hum! Ó, menino. Eu quero dar uma cobradinha. Enquanto o Rex está dormindo... Tô ouvindo! Eu não sei se eu morrer. Eu não sei se eu morrer. Ai! Eu não sei se eu morrer. Ai, vai! Eu não quero morrer. Eu sou um personagem muito curioso da série. Tô nova. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ai! Você vai descer com os nossos braços. Nenhum! Ai! Não! Ai, eu desistei. Pegue só... Pegue os nossos braços. E eu não sei se eu morrer nem se eu morrer. Certo! Tchau! Ai, tchau! E assim acabou o vídeo. E tchau, galerinha!